Vinho, é Kevin DD, o DJ RD, é nóis Kevinho, espécie Olha só Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, nesse meu jeito louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas pensaram que é vim, faz dias que não volto pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê DD, aê RD, vocês tão cheio dessas, né? É hit que fala em tom Volta pro vídeo Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, nesse meu jeito louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas brisa no pretinho Faz dias que não volto pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho